Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, está com o edital aberto para 15 vagas no curso de mestrado acadêmico em educação. As vagas são para duas linhas de pesquisa, educação, formação de professores e práticas educativas e educação, saberes e culturas. As inscrições começam amanhã, dia 1º, e vão até o dia 30 de setembro. O processo de seleção terá quatro etapas de caráter eliminatório. Na matéria abaixo você encontra mais detalhes sobre as vagas. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.